Enquanto seus filhos brincam de castelo, você concretiza o sonho de toda a família. Residencial Vale da Aldeia. Projeto diferenciado e inovador, pronto para morar. Magníficos apartamentos com fino acabamento, duas suítes. Terraço gourmet com churrasqueira. Lavabo. Espaço técnico para ar-condicionado split. No melhor local do boqueirão, junto à praia e ao mar. Preparado para aquecimento de água a gás. Medição individual de água e gás. Garagens privativas para um ou dois autos. Utilização de água de chuva para determinados pontos das áreas comuns. Ótima área de lazer equipada e decorada. Espaço fitness. Salão de festas com churrasqueira. Playground. Sua família irá se encantar e amar o residencial Vale da Aldeia. Pagamento diferenciado e amplamente facilitado junto à construtora, que o ajudará a tornar seu sonho em realidade. Mais um empreendimento, nova linha construtora, planejamento e vendas. A BEM Móveis. Visite apartamento decorado. Rua Doutor Vitor Delamari, 16 Bolqueirão Santos. Mais informações pelo site ou WhatsApp 1399-790-6134.